Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, já deixa o seu curtir e cópia de seguir nas minhas outras redes sociais, inclusive lá no Instagram, que é arroba lupraduconhavlog. Gente, há um tempo eu já tinha falado sobre isso lá no Instagram, com vocês, inclusive eu tinha pedido até dicas, porque eu não sabia mais o que eu poderia fazer pra usar, né? Toda vez no banho eu ficava... Gente, eu tenho um problema que eu gosto do banho bem quentinho, não consigo tomar banho com morno, sabe? Bem morninho, tem que ser de morno quentinho pra quente, sabe? Eu adoro tomar banho assim. E aí todos os sabonetes em barra que eu tomava banho com a minha pele muito cinza, mas tipo muito mesmo, sabe? E isso sempre me incomodou, porque eu tinha que sair do banho e já me tomar banho de hidratante. Não que agora, né, eu não passo os meus hidratantes pós o banho, não é isso, mas com uma quantidade bem menor. E aí vocês até me indicaram, gente, já usava o sabonete Dovo, sabonete Nivea em barra, e mesmo assim eu continuava. Até os líquidos também eu continuava saindo com a pele meio que assim sentada depois do banho. E aí testei outros que me mandaram tudo, mas gente, sério, eu achei um que é assim extremamente perfeito, sério, ele é maravilhoso. E eu tô falando do sabonete líquido da Lux. Gente, eu tô usando esse daqui, que é a Lux Botanicals, não sei se é assim que fala, mas esse é de Orquídea Negra, pele sedutora, olhos hidroflorais, sabonete líquido sem parabeno. Gente, se você tem um problema que nem eu tava de sair do banheiro com a pele cinza, usa esse sabonete líquido, porque vocês não têm ideia, eu nunca mais, desde quando eu comecei a usar, eu não sei o que é sair mais com a pele cinza. Gente, a minha pele sai super hidratada. Juro pra vocês, fica muito macia, não vem nada de cinza, fora o cheiro, porque a gente vai tomando banho e parece que você jogou perfume no banheiro inteiro, de tão maravilhoso que ele é. E ele é super cremoso, muito cremosinho e maravilhoso, ele é muito cheiroso. Eu falei, eu vou falar no canal sim dele, porque, gente, eu acho que não é só eu, né, várias pessoas ficam agoniadas com aquela pele, né, acinzentada depois do banho. E eu já tinha testado vários produtos e nada tava resolvendo. E depois desse, gente, isso daqui é vida, meu Deus, e esse daqui se tornou, eu acho que o meu produto essencial. Juro pra você. Tem outro que é um rosinho, um verdinho, que é claro que eu vou comprar pra testar também, pra ver se, né, é o mesmo, mas eu tô usando só esse. Desde quando eu comprei esse, eu tô usando só esse na vida, porque eu tô com muito medo de comprar outro e não ser tão bom quanto esse. O que que eu vou fazer, então? Vou usar a cabeça, né? O que que eu vou fazer, então, da próxima vez? Vou comprar outro desse e vou comprar outro também, né, um verdinho ou um rosinha pra testar. Se eu achar que não foi tão bom quanto esse, eu volto e continuo usando esse. Mas como é da mesma marca, da Lux Botanicals, que é o novo deles, aqui tá novo na embalagem, deve ser alguma fórmula nova que eles, né, fizeram agora. E assim, que fórmula, hein, Lux? Porque tá realmente maravilhoso e eu fiquei assim, realmente muito apaixonada. Então, eu queria vir falar pra vocês, contar, né, que eu tô amando e que, tipo, isso daqui se tornou essencial pra todos os meus banhos. Isso daqui eu vou levar pra todas as viagens da vida. Isso daqui sempre vai tá na minha mala, sempre vai tá na minha bolsa, não importa pra onde eu vá, gente. Sério, isso daqui se tornou meu queridinho da vida. E aí eu queria contar, né, pra vocês. Eu adoro compartilhar tudo com vocês. Vocês sabem de tudo que eu tô usando, que eu tô gostando, do que eu gosto e do que tá dando certo, né? E é claro que eu iria falar pra vocês dele, porque eu acho que tem várias pessoas, né, que tão passando por isso também. Então, eu faço o teste, gente. Eu paguei R$7,90 nesse daqui. E assim, qual é o lado contra, né? Se tem alguma coisa pra falar contra. É que realmente acaba bem mais rápido do que um sabonete em barra, né? Mas, vale super o investimento para o seu cuidado. O seu cuidado sempre vale tudo. Vale muito o cuidado que a gente tem que ter com a gente, né? E a gente se sentindo melhor, se sentindo bem, sendo bem pra nossa pele. Vale sim o investimento. Eu tô super a favor de, tipo, pagar um pouquinho mais caro, mais que uma coisa que seja bom pro seu corpo e que te vai te fazer bem e que vai fazer com que você fique bem, não é verdade? Então, eu paguei R$7,90. Realmente dura muito menos do que um sabonete em barra. em três banhos, ó. Apesar que, gente, em três banhos, olha o tanto o dentinho que eu usei. Então, assim, dura bastante também. Mas, em questão da quantidade de vezes que você vai usar, esse vidrinho vem em 250ml. Vai depender de cada pessoa, não sei a quantidade que você usa, a quantidade que eu uso. Então, depende de cada pessoa. Mas, assim, o produto é realmente bom, é realmente maravilhoso e realmente dá um resultado incrível na sua pele de sedosa, de cheirosa e de hidratada, que é o principal, gente. E aí você passa o seu hidratante normal, que você já usa no seu dia a dia, pra, né, depois, quando você sair do banho. E ele é perfeito, gente. Então, eu queria falar pra vocês, se vocês já usam, inclusive, se vocês usam uns outros, sem ser esse orquídea negra, se vocês usam um verdinho, um rosinho, um amarelinho, me contem aqui se ele é tão bom quanto esse da orquídea negra. Por favor, eu preciso muito da ajuda de vocês nesse vídeo, pra vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acham dos outros, tá bom? E se você era como eu, sai do banho com aquela pele mais cinza e começar a usar esse, começar a testar, me contem aqui também, depois, aqui nos comentários, me falem o que vocês vão, o que vocês estão achando dele, quando vocês começarem a testar, e me falem se realmente também deu resultado. Tá bom, gente? Eu espero muito que vocês gostem dessa dica, desse vídeo de hoje. Um grande beijo da Lu, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!